E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Viralizar, pessoal. Sim, aquela nossa série de pequenos vídeos que a gente comenta e dá um pouquinho de risada, pois é. Hoje vamos começar falando sobre proibição da prostituição e 24 maneiras, sem spoiler, de matar o Pagan Min, o grande vilão do Fair Cry 4, pessoal. Os dois vídeos são muito bons e vamos começar aqui ao meu lado com o vídeo do Trevor, né? O Trevor tava solitário, né? Então ele falou que era uma garota de programa, eu quero alguém para me amar, certo? Essa era a ideia do Trevor nesse vídeo. Ele falou, quero alguém para me amar. Ele rouba um belo carro e vai procurar uma bonita garota. Porém, como vocês sabem, a prostituição é proibida, não pode, galera, não é assim. Você não pode simplesmente ir lá e dar o seu brioco e cobrar pra isso, tá ligado? Existem leis que são contra esse tipo de abuso. Aí ele convida a garota pra entrar no carro e a polícia entra em ação, velho. Foi rápido, né? Você não viu? Tudo bem. Pera aí, ele chama a mina, certo? Ele muda pra visão primeira pessoa e se liga a polícia trabalhando, se liga. É muito bom. Ela dá um gemido, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo botar o volume mais alto, ó. Ela faz... Muito bom esse vídeo, né, galera? Bom, pessoal, e para o próximo vídeo, então, temos aí, como eu falei, as 24 maneiras de matar o Pagamin, tá? Fica tranquilo, não tem spoiler. É o editor de mapa, então o cara montou um mapa só pra matar o Pagamin. E a gente vai ter as mais variadas... Os mais variados tipos de execução. Por exemplo, matar o Pagamin utilizando uma asa delta. Sim, ele só joga asa delta no Pagamin. Esse é um dos exemplos, né? O cara mata ele de todas as maneiras. Ele coloca o Pagamin numa jaula com um urso, como vocês estão vendo agora. Ele coloca 50 milhões de Cagados em cima do Pagamin e aí não mata o Pagamin. Aí ele joga uma bomba no meio do Pagamin e dos 50 Cagados. Mano, uai! Ele mata o Pagamin com um elefante, como a gente vai ver agora. Falou, Pagamin! É nóis! Ele também mata o Pagamin com águias. Olha, velho, a águia serve pra alguma coisa, né? Você também odeia a águia? Eu odeio a águia, mas não, mas ela mata o Pagamin. Ele ainda confirma, né? Tipo, vamos ver se ele morreu mesmo. O rinoceronte mata o Pagamin. Ele joga o Pagamin pra nadar com piranhas assassinas. Deixa eu ver o que mais. Mano, são muitas execuções, sério. Ó, tirando no brioco. Por que ele tá tirando no brioco? Ele já matou o Pagamin de algum jeito. Ah, ele mata com helicóptero também, ó. Ele atropelou o Pagamin com helicóptero. Pedrada na cabeça, ele morre? Mentira. Mentira. Ele não morre, não. Vamos ver. Esse eu não cheguei nem a ver. Matou, mano. Caralho, ele matou no arremesso de bombas. Mas não explodiu a bomba, ele só arremessou a bomba. Foi, tipo, bombada na cabeça. Enfim, pessoal. Todos os vídeos estarão aí na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso Viralizar. Agora eu acho que Viralizar vai ser o nome dele. Porque, afinal de contas, nós estamos espalhando. Está uma porra. Olha o Pagamin voando. Olha, mais arremesso de coisa. Ele joga pedra e Pagamin... Ih, maçarico, moleque. Caraca, velho. Que da hora. Ué. Eita porra, mano. Que brisa, moleque. Enfim, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um episódio do Viralizar. Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito. E se vocês tiverem vídeos para me recomendar. Aliás, eu queria mandar um salve. Primeiramente para o Vina, que me mandou o primeiro vídeo do GTA, o da Garota de Programa. E, segundamente, para o Lipão, que me mandou um vídeo esses dias muito bom, cara. Eu estou esperando só achar uma versão dele no YouTube. Porque no Facebook eu não consigo baixar. Mas o Lipão me mandou um muito foda. O pessoal sai voando, cai no porta-malas e tal. E muitos inscritos também me mandaram. Só que esse, infelizmente, eu não consegui pegar. Por causa que estava no Facebook. Mas eu vou dar um jeito de conseguir pegar. Olha, olha o que o cara está fazendo, velho. Meu Deus, a gente está conversando. Tem um cara explodindo o Pagamin aqui do lado. Mas, enfim. Então, os links estão aí na descrição para dar crédito aos verdadeiros da outra porra. Olha o Pagamin. Uh, ele tentou dar uma quicada, né? Eu não consegui. Pessoal, como eu já falei, os links estão na descrição. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Pagif. Até a próxima. E valeu. Aí, lembrando, não se prostituam, tá? Valeu.